Senhor, Tu sabes sim do meu propósito O meu desejo, ó Deus, é Te servir O dom que Tu me deu, eu trago em minhas mãos Teu evangelho prego em forma de canção Mas não sei por que, Senhor, Tu permitiste assim Que tanta luta, ó Deus, chegue até mim Ó, vem me socorrer, não me deixe perecer Se me chamaste, ó Deus, não tire as lutas Mas me ajude a vencer Senhor, abençoai Dando proteção sem fim Aos cantores bem geral Do meu país Conjuntos e corais Todos orgãos e louvor Que faz tornar a Tua igreja, ó Deus de amor O louvor não terá fim Quando terminar aqui Nossas vozes se unirão Num coral sem fim Junto ao trono do bom Pai Cantando em alta voz Coroados como heróis Coroados como heróis Que privilégio Ó, que glória será para nós Boa noite Aos cantores bem geral Existe um mistério que está reservado na glória de Deus Mistério profundo que Deus revelou a um apóstolo ser Os crentes em Cristo que perseverarem sempre em oração Um dia por graça de Cristo esta glória os seus olhos verão Existe um mistério criado por Deus Mistério tão lindo que ele é chamado Planeta Céu Os bons astronautas na lua chegaram Mas que existe outro planeta, mas isso eles nem calcularam A iniquidade está aumentando cada dia mais Cresceu a ciência, muitos estudaram e evoluíam Na lua chegaram e como ela é, eles podem escrever Mas deste planeta nem mesmo esquema eles podem fazer Existe um mistério criado por Deus Mistério tão lindo que ele é chamado Planeta Céu Os bons astronautas na lua chegaram Mas que existe outro planeta, mas isso eles nem calcularam Se os mortais soubessem da glória celeste que existe ali Jamais gostariam dos prazeres terrestres que existem aqui Não profanariam, jamais pecariam contra o grão de Deus Mas se importariam em esses mistérios também conhecer Existe um mistério criado por Deus Mistério tão lindo que ele é chamado Planeta Céu Os bons astronautas na lua chegaram Mas que existe outro planeta, mas isso eles nem calcularam Simplesmente em se importariam Mas que existe outro planeta, mas que existe outro planeta Mas que existe outro planeta, mas que existe outro planeta Disse Deus a Moisés, porque olhas para mim Diga ao povo que caminhe sem temer Moisés se alegrou, a viagem preparou E muitos dias o deserto caminhou Disse Deus a Moisés, ergue a vara sobre o mar E o mar em duas partes se dividiu E o povo de Israel pelo meio atravessou Porque Deus é o grande Deus, eu sou Nunca houve nem haverá Outro Deus, outro Senhor Porque Deus é o grande Deus, eu sou Céus e terra, vasto mar Obedece o seu mandato Porque Deus é o grande Deus, Jeová Disse Deus a Ezequiel Profetiza Ezequiel, lá no vale onde o Senhor o transportou Ele então profetizou E o ruído escutou E os ossos em cadáver se transformou Disse Deus a Ezequiel Disse Deus a Ezequiel, profetiza Ezequiel E um vento sobre os mortos assoprou E o exército estreito criou vida e andou Porque Deus é o grande Deus, eu sou Porque Deus é o grande Deus, eu sou Nunca houve nem haverá Outro Deus, outro Senhor Porque Deus é o grande Deus, eu sou Porque Deus é o grande Deus, eu sou Céus e terra, vasto mar Obedece o seu mandar Porque Deus é o grande Deus, Jeová O que Deus é o grande Deus? Se inscreva no canal Cercando a mesa hoje nós estamos para relembrar O sacrifício que Jesus fez no madeiro O que eu recebi de Deus também a vós os ensinei Jesus tomando o pão e o cálice partiu e veio Vem cear, hoje vem Vem cear, hoje vem Jesus Cristo te convida, hoje vem Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Junto a mesa há um lugar para ti também Quando estivermos reunidos todos lá no céu Participando da primeira santa ceia Juntos com os anjos em redor Cantando hinos de louvor Servindo a mesa estará Jesus, o nosso salvado Vem cear, hoje vem Vem cear, hoje vem Jesus Cristo te convida, hoje vem Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Junto a mesa há um lugar para ti também Vem cear, hoje vem Um dia fim darão as grandes tristezas Pois Cristo há de regressar em beleza Das mãos trazendo a vitória da igreja O mundo sofrerá uma triste surpresa Quando o verão tão causticante passar E a perfumada primavera chegar Qual bando de andorinha voa no ar Os salvos com Jesus irão se encontrar E muitos se lamentarão nessa hora Ao perceber que os salvos foram embora Recordarão seus dias em sua memória Mas nós estaremos morando na glória Aquele que há de vir um dia virá Sua volta prometeu e não falhará Os grandes e pequenos vem pra julgar Mas a igreja vitoriosa será 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 Terá na terra grande lamentação Será Um dia de maior Que há de vir um dia Por fim Há de vir um dia Os homens procurando o destro Estão Querendo a morte e não a encontrarão E muitos que lamentarão nesta hora Ao perceber que os salvos foram embora Recordarão seus dias em sua memória Mas nós estaremos morando na glória Com Jesus Os astros no infinito revelam para mim Tudo está diferente aqui As profecias cumprem, defina o verão Está chegando o fim, ó meu irmão E no silêncio desta noite Eu imploro a ti Aprece a sua vinda, ó Jesus Cristo Pois este mundo é tão má Só me faz chorar, vou de depressa Lá do céu aonde está Eu olho para o céu Com o tempo resplendor Ouço uma voz venga me chamar Ao som do lindo canto Que estou a perdoar É Cristo que do céu voltando está E a minha alma se deleita E a minha alma se deleita Na face do Senhor Que sobre o mano vem bendecendo E por seus anjos rodeados Defulgurante ilusão Não tenho dúvida É a volta de Jesus Amém 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 Não venha hoje te entregar Da cruz ao aponte escorrendo Sangue verdendo pra te lavar Daquele que morreu pregado Na cruz pendurado por te amar Se neste sangue preciou A pureza para ti Se este sangue é glorioso Porque é sangue carnesim Um dia no Egito este sangue bendito A muitos proteger Aquele que tinha em sua casa O final deste sangue não perecer E hoje este sangue protege A todos que seguem os passos meus Fines de sangue preciou A pureza para ti é glorioso O que é sangue carnesim Escorre do monte o matão rica ponte E franca salutar É o sangue de Cristo perdido Na cruz aspergido Pra te lavar Foi ele que deu Foi ele que deu sua vida E agora te convida Ó beija Ó beija Se neste sangue preciou A pureza para ti Se este sangue é glorioso Se este sangue é glorioso Ó que sangue carnesim O sangue que te santifica Que te purifica Que te purifica Meu irmão Se este sangue preciou A pureza para ti Se este sangue é glorioso Ó que sangue carnesim O sangue carnesim Com leio carnesim Se este sangue carnesim Trabalhador Trabalhador Por nome Filho Saiu para o trabalho Mas logo percebeu Que o dia que avisava Não era de labor Era muito diferente Do que o dia anterior O sol que era tão belo Não deu seu esplendor As aves que cantavam Este dia não cantou O homem preocupado No seu pensamento diz Oh, que dia tão estranho Oh, que dia infeliz Azeved 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 E muito apressado voltou para o seu lar E ao longo de uma estrada ele pôde contemplar Um homem arrastando uma tão pesada cruz Chorou muito assim eu, pois este homem era Jesus Ao ver a triste cena ele se comorreu As lágrimas brotaram dos olhos de Sineu Chegando ao pé do monte ele se apossou da cruz Quando ela sobre os homens carregou junto a Jesus A minha cruz, a minha cruz Também carrego por amor ao meu Jesus Também carrego por amor ao meu Jesus Amém 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 O vento já esgotou, Jesus já nos avisou Aquele que não trabalhou, seus talentos não viajou Tirou a mão do aral